Em primeiro lugar, mobilizar toda a sociedade brasileira, as autoridades públicas, os agentes de saúde, mas principalmente cada família, cada pessoa, a um gesto de responsabilidade, de solidariedade, fazendo literalmente um arrastão em cada casa, um checklist, olhando cada possível local que se constitui num potencial criador do mosquito Aedes aegypti, que é o responsável pela transmissão de duas doenças muito importantes, a dengue e a chikungunya. Então, em todo o Brasil hoje, prefeituras, governos estaduais, o Ministério da Saúde, os agentes de saúde, mas acima de tudo, as famílias gastem 15 minutos, 15 minutos olhando se a caixa d'água da sua casa está devidamente tampada, se a calha está acumulando água, se tem pratinhos nos vasos que estão acumulando água, brinquedos no quintal, garrafas, ou seja, qualquer local que possa acumular água limpa, parada. Eu sei que em muito lugar do Brasil está faltando água, as pessoas estão acumulando água, isso é legítimo, mas façam isso com segurança, façam com proteção, tampem esses vasilhames, não deixem água limpa, parada. Sabe o que acontece? A gente muitas vezes acha que nunca vai acontecer com a gente. E aí, quando acontece um caso grave de dengue, quando a gente perde um parente, é que a gente vai se lamentar. É hora de juntar esforços do poder público, das autoridades de saúde, e principalmente de cada cidadão, de cada família, de fazer a sua parte. Nós estamos entrando no período mais crítico, que é o período mais quente, que começa a ter mais chuva ou onde falta água, o maior acúmulo de água. Portanto, é o período decisivo. Nós já tínhamos feito uma primeira edição do dia D em novembro. Agora, este é o momento mais crítico. Nas quatro primeiras semanas de janeiro, nós tivemos em todo o país, comparando com o ano passado, 57% de aumento do número de casos confirmados de dengue. Isso significa que nós já estamos tendo aumento num período que não era para aumentar. Esperaríamos um aumento lá para março, para abril. Portanto, não dá para brincar. É preciso que cada um faça a sua parte. E esse sábado, Dia Nacional de Mobilização, é um dia de conscientização e de ação, de cada um fazer a sua parte. Ministro, a que o senhor atribuiu esse crescimento, 57%, logo em janeiro? Olha, nós temos a convicção de que o aumento do número de casos já começa a estar relacionado, não apenas com as condições climáticas, mas também com a falta de água que começa a acontecer em muitas partes do país e que faz com que as pessoas façam armazenamento de água em condições não adequadas, ou seja, sem a devida proteção. Isso, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores desencadentes. Muito embora nós não possamos considerar como o único fator, porque em regiões onde não está faltando água, também nós estamos tendo um aumento do número de casos. A doença é multifatorial, ela exige que cada um faça a sua parte. As condições climáticas são determinantes porque ela tem um comportamento sazonal, mas não pode ser unicamente explicada pela falta de água em determinadas regiões. Por isso que é importante. Em muitas regiões metropolitanas do Nordeste, historicamente, a falta de água, a intermitência no abastecimento de água, faz com que as pessoas acondicionem a água nas suas casas de maneira inadequada. E a gente já aprendeu que isso foi um fator importante de manutenção dos casos de dengue. Portanto, mais do que nunca, é preciso estabelecer duas estratégias que o Ministério da Saúde, em parceria com os estados e com os municípios, vem conclamando a população. Em primeiro lugar, a prevenção, eliminando os criadores nos domicílios. E, em segundo lugar, uma tarefa que é nossa, de todos os profissionais de saúde da área pública e privada, é o alerta para os sinais de agravamento da dengue, o diagnóstico correto para que nós não tenhamos óbitos. Uma das boas notícias que se contrapõe ao aumento do número de casos, é que nós tivemos 83% a menos de casos graves e 87% a menos de óbitos. Isso significa que os nossos serviços de saúde, os nossos médicos, enfermeiros, profissionais, estão atentos aos sinais de agravamento, porque isso também é decisivo. Para quando tem dengue, não deixar que as pessoas morram de dengue. Ministro, como é que foi a visita lá na casa da dona Maria? O que o senhor encontrou? O que o senhor falou para ela? Olha, nós tivemos a oportunidade de fazer com ela um circuito pelo domicílio que vai mostrando os potenciais criadores. Ela é uma pessoa que vem cuidando, fazendo a lição de casa, né? Mas mesmo ela que tem todo o cuidado com os seus vasos, a gente encontrou vaso, por exemplo, que podia ser um potencial foco de acumulação de água. As garrafas estavam todas para baixo, fechadas. Os brinquedos não estavam espalhados pelo quintal. Ela tem vários vasilhames para condicionar água para passarinho, para outros animais. Estavam todos eles limpos. A caixa d'água que ela mantém no solo para acumular água, para irrigar a sua planta e a sua pequena horta, estava bem fechadinha. Então, assim, mostra que o trabalho que o agente de saúde aqui de Valparaíso fez está dando resultado e que ela é uma moradora, uma cidadã, que vem fazendo a sua parte. E é importante, porque não adianta ela fazer e o vizinho não fazer. Neste caso, nós precisamos conclamar a população brasileira a, de fato, fazer um grande mutirão, um mutirão de responsabilidade, um mutirão pela vida. Porque, olha, não dá para dizer nunca quem vai ter dengue. Mas se a gente fizer a nossa parte, a gente pode, de fato, prevenir e controlar não só a dengue e a chikungunya. Porque agora, gente, o perigo é em dobro. E a nossa responsabilidade aumentou também. Tá bom. Ai, acho que não. 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 Olha, nós não podemos dizer que nós temos a situação da chikungunya sobre controle. No Amapá, nós não tivemos mais casos ao longo dessas últimas quatro semanas, mas nós mantivemos casos, 23 casos na Bahia e um caso aqui em Goiás. Portanto, nós, como o mosquito transmissor é o mesmo da dengue, nós não podemos trabalhar com a ideia de que está controlada. Nós precisamos unir esforços para poder prevenir tanto a dengue quanto a chikungunya. Doenças que nós não temos vacina, não teremos vacina disponível a curto prazo com capacidade de proteger a população e, portanto, a arma é prevenção, por um lado, diagnóstico e tratamento correto dos pacientes nos nossos serviços de saúde. TOTAL 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 Legenda Adriana Zanotto